A torcida do América falando em torcida, está empolgada aí, comprando ingresso para acompanhar o jogo de amanhã contra o Campinense, né? Lembramos, este é o duelo do A7 e aí todo mundo quer estar por lá também para acompanhar. Uma torcida confiante, cheia de ansiedade para o mata-mata do acesso do Alvirubro. Coração a mil, né? Adrenalina lá em cima, vamos para apoiar o nosso time, vamos para cima. 2x0 tá bom, não sou guloso não. Mais de 12 mil ingressos foram disponibilizados com o aumento da capacidade de público para 40% nos estádios do Rio Grande do Norte. E a expectativa do clube está bem maior em relação ao primeiro jogo com o acesso da torcida, já que alguns setores estão esgotados. Já é realidade que o público vai ser maior, bem maior. A torcida já está esgotando o setor sul, já está o anel leste inferior praticamente já preenchido. Já vamos abrir o leste superior, o setor norte a todo vapor também. E o setor prêmio também não fica atrás. Então, graças a Deus, a torcida vai vir fazer pressão e vai ser o nosso primeiro jogador. O ingresso mais barato está custando R$ 25,00 e está sendo vendido na Arena das Dunas ou através do site. Para ter acesso ao estádio, no sábado, o torcedor precisa estar com o esquema vacinal em dia contra a Covid-19. Depois de quase dois anos sem assistir de perto o time do peito, o Paulo não vê a hora de matar a saudade. É uma paixão que imensurar pelo América, o time da nossa terra, aqui na nossa região. Fazer a festa aqui quando o time chegar e se Deus quiser a gente subir esse ano, né? Apenas dois jogos separam o América do acesso à Série C do Campeonato Brasileiro. E o primeiro deles vai acontecer aqui, na Arena das Dunas. E em casa, ao lado da torcida, o Alvirubro vai precisar garantir uma boa vantagem para a decisão que será em Campina Grande. São dois jogos decisivos, né? Que marcam a história do clube, né? Eu tenho passado muito isso para os atletas. A gente espera que o torcedor venha fazer uma festa bonita, né? Que possa apoiar bastante a equipe e que a equipe possa responder também dentro de campo. Está chegando a hora e por aqui eles já começaram a fazer as apostas. 3x1 América, com toda certeza. 2x0 para o Mecão aqui sábado. Se Deus quiser a gente ficar tranquilo lá. 3x0 para o Mecão aqui.